Oi gente, tudo bem? Quem conhece esse portal aqui, quem vem de Caraguá, chegando ao Batubo, encontra ele. E eu vou numa praia que vai por essa estradinha aqui na frente, ela se chama Estrada Galetas, ou na Praia da Figueira, ali dá uns 4, 5 quilômetros de estradinha bem ruim. Bom gente, aí assim que entrar por aquele portal, vai seguir uma ruazinha sem ela asfaltar, tem muito buraco, mas no geral dá pra ir. Nós vamos até uma bifurcação que vocês vão ver em breve, bora! E aí gente, subindo lá pelo portal Jubatuba, 1 quilômetro mais ou menos, sai nessa bifurcação aqui, ó. Pra lá vai pra Tabatinga e Galetas, que é a primeira praia de Jubatuba, né? Pra esquerda sobe lá pra Praia da Figueira Ponta Aguda, tem uma placa branca ali que mostra. Aí deixei meu carro estacionado aqui mesmo, e eu vou andando, cara, não vou judear do meu carro não, o bichinho já tá caindo aos pedaços já, e eu vou aproveitar pra fazer uma caminhada também, a gente veio lá de trás, ó. Aí deixamos o carro ali, tá uma bifurcação, e a subida, ela não acaba. Mas a gente vai chegar lá. Tô podrão já. Aí gente, andamos 20 minutos, maior subidão, desce um pouco, até chegar nessa placa aqui, ó, Praia da Figueira. Aí vai ter esse portãozinho aqui. A gente não veio de carro até aqui, porque aqui também é mó decidão aqui essa entradinha, não parece na câmera. Mas até quando eu fui descer de moto aqui, deu ruim, e eu voltei. É, e hoje a gente resolveu virar pé, porque aí faz uma caminhadinha também, a gente já tá acostumado, apesar que essa cansou. Olha, ó. Ele me mata desse jeito. Tá mortona, mas vamos, estamos chegando. Gente, olha aqui, ó, o naipe da estradinha, ó. Dá pra ver aqui, não vai dar pra perceber no celular, mas cheio de marca de carro que raspou assoalho, provavelmente. Ó, percebe? Como tá em greme. Fala lá, já descendo. Mas vamos chegar. Fala. Deve ter algum carro passando lá ou descendo aqui, que tá um barulhão. Mas é rápido, ó, já tá logo ali. Mas é uma descidinha fodinha. Aí chega aqui, abre, tem umas vagas de estacionamento, gente. Aí o carro aqui tá 20, moto tá 15, e eu economizei 20 reais, porque eu vim andando. Dá pra comer um pastel. Dois pastéis, lá no pastel do cabelo, depois na volta. Aí tem um carro que desceu aqui, um Onix, mas... Só escutei os barulhões. Brabo o negócio. Aí depois tem uma trilhazinha lá na frente, bem curtinha, vamos lá. Tá legal que tem banheirinha ali, gente. A praia tá bem pertinho, ó. O carro ali chegou. Esqueci o nome. É, parece um Onix, mas é sedã. Ajuda aí, escreve aí no comentário. Aí, ó, estacionou, gente. Tem uma passagem aqui que chega na praia. Uma trilhazinha, bem curtinha aí. Tem aqui uns 100 metros. Tô chegando, gente. Tomara que a praia esteja bonita hoje. Tô com uma expectativa boa, porque o mar tá calmo. Eu já vim aqui outra vez, peguei lindo. E eu vou gastar esforço aqui pra pegar um dia lindo, né, gente. Não, tá bem... Não é fácil. Bora lá. Tô chegando, gente. Olha já o visual. Tem uma balancinha aqui, ó. Vou pegar já uma cena com a Cláudia. Tá bonito, hein? Não tá como eu esperava, com o mar calmo. Mas tá bom, dá pra curtir. Olha que lindo aqui, olha. Tá show. Bora aproveitar. Vamos ver como é que tá a água. E cheguei, gente. Acomodei minhas coisas aqui. Olha só que bonito. Uma praia geralmente deserta, né? Hoje ainda vai ter um movimento, porque estamos no carnaval. São sete e meia da manhã. Eu vim bem cedão já. Pra pegar tranquilo mesmo. Ali, ó. Ilha do Tamanduá. Eu já fiz um passeio até lá. Uma ilha muito bonita. Pouco conhecida até, né? Tenho certeza que muitos já não ouviram falar aí dessa ilha. Eu já fiz um passeio. Clica nesse link aqui, que aparece na tela. Ou nesse card que vai aparecer aqui em cima. Você vai conhecer esse passeio bem bacana. Sai lá da Tabatinga. Bom, eu achei que o mar já tá mais calminho. Mas tá bom assim. Tá bonito, ó. O sol não bateu aqui ainda. Entrou alguma nuvem, mas esse lado aqui tem sombra. Como tá muito cedo, o sol ainda tá atrás do morro aqui. E tem umas cadeirinhas que devem ser lá do estacionamento mesmo. Que eles oferecem refeições de lá. Mas é a única propriedade que tem aqui. Faz muitos anos já que tem essa propriedade. Inclusive, há muitos... Alguns anos atrás, ela ficou muito tempo fechada. Ninguém conseguia acessar essa praia. Porque era a única opção por lá. Pra quem gosta de uma praia desertinha, super ideal. Mas tem o preço pra vir aqui, né? Ou você vem andando bastante que nem a gente. Ou você pega aquela estrada que judia bastante do carro, né? Tá ali no cantinho ali. Parece bem legal ali. Vamos lá. Legalzinho aqui. Provavelmente tem alguma nascente lá pra cima. Que deságua. Aqui, né? E deixa bem bonitinho o cenário. Gostoso, gente. É natureza mesmo. E vem lá de trás, né? Aí já... Fica a mata fechada. É bem bacana. Olha, voltaram. Agora que fica mais bonito, né? Olha que legal aqui. A altura que ficou a areia. Provavelmente em dias de chuva muito forte. A água, em algum momento, já passou por aqui, né? Lindo, 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 gente. Gostaram? Bora agora dar uns mergulhinhos, passar o dia. E é isso aí, gente. Vou encerrar por aqui. Não tem muito mais o que mostrar. Agora é só desfrutar da praia. Quando vierem pra cá. Não deixa lixo. Eu sempre falo isso. Porque sempre tem gente sem noção, né, meu? Não sei se falar muito resolve, mas... Não deixa nenhum saquinho de lixo por aqui. Porque ninguém limpa, tá? Às vezes as pessoas até deixam. Ah, deixa o lixo aí. Alguém recolhe. Mas não recolhe, gente. Às vezes quem pega é um morador. Alguém que viu. E leva embora. Porque tem consciência, né? É. Valeu. Um abraço pra vocês. E agora que bateu um sol, gente. Olha como tá a água. O sol é vida, né? O sol muda o cenário de tudo, né? Olha que lindo que tá. Olha. E aí E aí E aí E aí E aí